Londrina tem mais de 50 academias ao ar livre, aquelas academias que estão em todos os bairros, em toda a área central. São equipamentos instalados em praças, parques, que agora estão disponíveis para quem quiser se movimentar. Mas é bom lembrar, gente, o condicionamento físico, como qualquer esporte, precisa de regularidade e principalmente técnica na hora de preparar e fazer os exercícios. Então nós fizemos uma reportagem especial dando dicas de como você pode aproveitar muito bem as nossas academias ao ar livre. A reportagem é da Renata Tavares. É assim, as margens do Lago Gapó, cartão postal de Londrina, que muita gente gosta de praticar exercícios. Uns correm, andam de bicicleta, caminham, alguns tentando ainda perder aqueles quilinhos extras adquiridos com as festas de fim de ano. Tem que perder alguns, hein? É pesado demais. Para quem quer perder uns quilinhos ou simplesmente se exercitar, as academias ao ar livre são uma boa opção. Assim como essa, aqui em Londrina são mais de 50 espalhadas pela cidade. Um bom investimento para a cidade, né? Para a população. Agora vou pegar firme aqui. E quando você sai daqui, como é que você se sente? Ah, eu sinto bem. Em vez de ficar cansada, eu fico mais leve, parece. E a academia já trouxe benefícios para muitos frequentadores. Não faz muito tempo que eu não conseguia nem cansar uma meia, hein? Colocar a meia. A mulher tinha que... Agora, graças a Deus, coloca a meia. Tranquilo, a dor dos costos sumiu. O problema dessas academias é que muita gente acha que sabe fazer o exercício corretamente. E a gente sabe que nem sempre é assim, né? E quem faz errado, corre o risco de ter alguma lesão. Para falar sobre esse assunto, eu vou falar com a Janaína. Ela pode explicar para a gente. Janaína, qual que é o segredo desses equipamentos? Tem um segredo? Então é interessante que antes das pessoas frequentarem as academias, dar uma caminhada de uns 5, 10 minutos para poder aquecer o corpo, para poder fazer os exercícios. E, normalmente, essas academias ao ar livre, elas têm instrutores nos horários de orientação. Então é sempre importante que a população que frequenta a academia seja orientada pelos professores que estão nos pontos das academias para poder fazer os exercícios certos. Janaína, nós vemos que muitas pessoas procuram por esse exercício, por esse equipamento, né? Qual que é o segredo dele? Para que ele serve? É. Esse equipamento é a rotação vertical. Ele não tem sobrecarga, mas ele é um exercício muito importante para o ombro. Por quê? O ombro é uma das articulações que mais sofre com o tempo, né? Vai perdendo a mobilidade, vai perdendo a força dos músculos do ombro e a flexibilidade. Esse aparelho aqui, ele movimenta o corpo inteiro praticamente, é isso? É. Ele simula como se fosse uma cavalgada, né? Já ele vai trabalhar os músculos do quadríceps, da coxa, né? Ele vai trabalhar os músculos peitorais, porque ele está puxando o movimento e está empurrando também. Trabalhando os músculos das costas, os músculos do braço, né? Então, dessa forma como ela está executando, é a forma correta. Olha só, Janayla, o exercício é bacana, né? Mas acho que tem alguma coisa errada por aqui, não tem? Tem sim, né? Você não está com a roupa apropriada e nem o calçado apropriado para o exercício. Isso conta bastante. É importante, porque a roupa dá flexibilidade e mobilidade, né? Uma roupa flexível, com material flexível, dá mobilidade e dá liberdade para fazer o movimento. Bom, passei por todos os aparelhos, agora é hora de ir para casa, certo? Não, senhora. Agora, terminar os exercícios, é importante fazer o alongamento. Assim como o aquecimento antes do exercício, tem a parte final, que é o alongamento, né? Que daí melhora o relaxamento muscular, evita a dor do dia seguinte. Muitas pessoas ficam doloridas no dia seguinte por causa do exercício, do treinamento, que isso é absolutamente normal. Então, alongamentinho depois do exercício, ajuda a amenizar a dor do dia seguinte e a relaxar a musculatura e você fica, você sente muito melhor ao ir para casa.